Aprovação em medicina em menos de um ano em qualquer faculdade que a Banca Vunesp prepara. Unesp, Unifesp, Famerp, Famema, UEA, Santa Casa, Einstein, ABC ou qualquer uma das mais de 40 provas que a Banca Vunesp é responsável. Você quer isso? Quer garantir a sua aprovação? Se a resposta for sim, eu tenho um convite para você. No dia 22 de outubro, às 19h, eu vou fazer uma live para comemorar o meu aniversário com você. Exatamente, o aniversário é meu e o presente é seu. Eu vou abrir uma turma nova na mentoria em uma condição extremamente especial. É o único dia do ano que eu faço isso e vou dar uma oportunidade única para entrar na mentoria em uma condição inédita. E o que é essa mentoria, Débora? É tudo o que você precisa para garantir a sua aprovação em medicina em qualquer faculdade que a Banca Vunesp prepara em menos de um ano. Então, se você quer realmente garantir a sua aprovação em 2025, clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, faz a sua inscrição e não deixe de participar. 22 de outubro, às 19h, eu te espero. Mas lembra de uma coisa, essa condição é só para quem participar desse evento. Te vejo lá. Tchau. Tchau.